A gente foi lá representar o nosso Nordeste, levou um pouquinho da nossa música. Viajar é sempre muito bom, né? Conhecer cultura é sempre enriquecedor. Mas a gente levar a nossa cultura é algo ainda mais nobre e de uma satisfação incrível. Ah, bem, viu? Vamos cantar mais uma, né? Falando nessa cultura. Mostre pra gente. Vou dar minha pescadinha aqui. Fica à vontade, a casa é sua. Porque eu não quero deixar de cantar um trechinho da música de João Pessoa. Como essas músicas são extensas e são centenas delas, então eu vou pedir... O nome da música é João Pessoa? Chama-se João Pessoa. E vamos lá pra ela. Mas fique à vontade, cante para a nossa cidade. Eu sou de João Pessoa, eu sou, só que nesse lugar tem um sol madrugador que se banha no rio e sonha lá. Tanto verde a te colorir, pra que o sol nasça primeiro. Aqui eu plantei meu canteiro de flores e achei meu amor. É onde eu não tenho segredo, é onde eu não nego sonhar. Aqui não dou colo pro medo, eu aqui só penso em amar. Índio Tabajara lutou, defendeu esse lugar. Quem um dia te dar, quem um dia te viu, levou o desejo de voltar, para ser do amor um aprendiz, de um povo hospitaleiro e mais feliz. João Pessoa tem luz e tem cor, belezas tão naturais, praias bonitas demais, beça tão baú. Manaira e Cabo Branco, carnaval é singular, tem a folia de rua e moriçocas do Miramar. Um belo forte construiu, João Tavares e a Patuleia, criou-se assim Filipéia, a senhora das neves bem viu. Querendo ser o seu caseiro, assim o holandês chegou. Fernandes Vieira e Negreiros mandaram de volta o invasor. O centro histórico herdou, o passado que há, o teatro Santa Rosa e o rio Jaguaribe a banhar. Franciscano e Carmelita também, João Pessoa é conjunto, só do bem. Ariano, sua sona louvor, da Nordeste na paixão, Ivandra é um esplendor de verso e canção. No parque Solon, passear, Basílica, Bica e Farol, pra cumprimentar o sol ao ouvir Jurandir tocar. Eu sou de João Pessoa, eu sou. Que homenagem bacana! Como é que você faz isso que você nem mora na cidade? Pois é, as pessoas me perguntam como é que sabe tudo, né? A gente faz uma pesquisa, ainda ficou um trechinho da música ainda, viu? Porque são letras extensas mesmo, aqui fala da obra de Niemeyer, enfim. São referências e João Pessoa tem muitas referências, né? Além de ser esse extremo oriental, onde o sol nasce primeiro, aqui tem alguns patrimônios. Obviamente que o principal deles são vocês, é o povo, né? São as pessoas e aqui é um lugar muito especial. Esse projeto, ele tem recebido homenagens, inclusive fora do Brasil, em reconhecimento da importância cultural que ele tem. Num momento onde a gente tá vivendo tanta coisa assim, midiática, comercial, né? Da coisa do imediatismo, da busca da fama. Eu acho bacana a gente ter esses contrapontos, onde a gente busque a cultura, a poesia, a nossa essência, a nossa raiz. E eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, porque essas músicas têm repercutido muito bem. Que coisa boa! Parabéns! E a gente tá feliz em tê-lo aqui. Uma honra enorme estar aqui com vocês. Safoneiro, como é o nome do Safoneiro? Fábio Salvador, um grande paraibano. Ah, é? Ganhando o mundo aí também com a gente, levando a nossa música e a daqui da Paraíba. Foi, gente, muito obrigada. Uma honra estar aqui com vocês, amei. Honra nossa, parabéns. Tô esperando lá na Bahia pra gente fazer porra. Vamos embora, a gente tá nem lá, se Deus quiser. Vem pra cá, Puntelão. Só pra gente mostrar as fotos dos nossos telespectadores, que o pessoal mandou pra gente.